Coloca aqui bem na beiradinha, vou dar uma apertadinha assim, ó, uma engordadinha aqui nessa pontinha, que eu quero ela mais gordinha, porque aqui a gente vai colocar o nosso tassel, tá? Boleadorzinho, as manicures usam muito esses boleadorzinhos aqui, ó, com a pontinha dele aqui eu venho e faço isso aqui, ó. Vou abrindo uma cavidade aqui dentro assim, tá? Sem que fique muito levantado aqui pra não estragar a minha peça, a minha massa aqui, tá? Pate, qual espessura? Aqui tem aproximadamente 4 milímetros de espessura, mas vai depender de cada uma e é muito importante. Tem que ser uma espessura que dá pra você fazer esse furinho, ó, tá vendo, Sandra, ó? Tem que dar pra fazer o furinho, por quê? Porque a gente vai colocar esse fio lá dentro, só que tem um desse tantão aqui de fio, mas a gente vai colocar esse fio lá dentro. Então, faça ali um furinho que não está vazando pra nenhum lado, tá? Pra gente poder colocar esse fio aqui sem problemas, tá? Fiz isso aqui desse lado, eu também vou fazer aqui em cima. Então, se o furinho tá aqui, o meu colar vai ficar compridinho, eu tenho que ver mais ou menos onde que eu quero furar pra colocar os cordões da parte de cima. Eu vou fazer a mesma coisa.